Por muito tempo É maravilhoso me tratar com carinho em qualquer situação Que não me deixa insegura, tem tanto amor por mim Faz guiar o meu caminho com a tua mão E esse grande amor, ele não só fez a minha cabeça Invadiu meus pensamentos, é Jesus Filho de Deus que mora no meu coração E esse grande amor, ele não só fez a minha cabeça Invadiu meus pensamentos, é Jesus Filho de Deus que mora no meu coração Se você ainda não encontrou o resultado certo pra somar em sua vida Que vai se multiplicando e continua a dividir, mesmo sem diminuir Vem agora mesmo, não perca tempo, vou contar para você toda a solução Toda sua vida vai mudar, vai ver o velho ficar novo e cantar uma canção E esse grande amor, ele não só fez a minha cabeça Invadiu meus pensamentos, é Jesus Filho de Deus que mora no meu coração E esse grande amor, ele não só fez a minha cabeça Invadiu meus pensamentos, é Jesus Filho de Deus que mora no meu coração E esse grande amor, ele não só fez a minha cabeça A minha cabeça Obrigado.